Fotografia e meio ambiente. Depois de construir uma sólida carreira no Brasil, o fotógrafo Bento Vianna está de mudança para Salt Lake City, nos Estados Unidos. Antes de fechar as malas, ele recebeu a equipe do EcoSenado em sua galeria, no Lago Sul, em Brasília. E conversou com a gente sobre suas viagens pelos biomas brasileiros e também por outras paisagens espetaculares ao redor do planeta. O meu início era um dos trabalhos que eu gostei muito de fazer, porque foi uma expedição que eu fiz ao Grande Sertão Beredas, ali no complexo, ali no mosaico do Grande Sertão, em que eu tive lá a oportunidade de ficar alguns dias fotografando. A gente dormiu dentro do parque, passamos momentos fantásticos, porque o parque realmente, ele dá para entender porque que o Guimarães Rosa descreve aquele cenário de uma forma tão impressionante, porque ele é realmente impressionante. Eu gosto muito dos biomas brasileiros, eu gosto muito de natureza mesmo. É aquela coisa que a natureza sempre me lembra o tamanho que a gente é. Porque quando a gente chega naqueles vastos espaços do cerrado... Quando a gente chega diante de uma boca de caverna de 70 metros de altura, 100 metros de altura, você fica, cara, a gente é muito pequeno. Na edição de novembro do EcoSenado, você acompanha também a sessão temática preparatória para a Conferência do Clima das Nações Unidas, no plenário do Senado. A COP27 acontece a partir desta segunda-feira, na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito. A Conferência das Partes, ou COP, sobre clima é o mais alto fórum de decisão da Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que reúne os países que se comprometeram a conter o aumento do aquecimento global com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Especialistas e cientistas da área foram convidados a debater o assunto em sessão temática no Senado Federal. O Brasil ratificou o Acordo de Paris em setembro de 2016, mas até hoje não explicou como vai cumprir essas metas. O Brasil é hoje o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia, sendo que nesses países a principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis. E no caso do Brasil, a principal fonte de emissões é a forma como a gente usa o território, o uso da terra. Dados do IPAM demonstram que 30% dos cadastros ambientais, rurais e legais estão em áreas de floresta pública não destinadas. E essas áreas correspondem a 66% do desmatamento nesse período. Desmatamento importa, porque como a gente ouviu nas falas anteriores, essa é a nossa principal contribuição em relação às nossas emissões de gases de efeito estufa. Precisamos, então, conter o aquecimento global em até 1,5 grau Celsius em relação aos períodos pré-industriais. E, para isso, todas as estratégias devem ser ponderadas, debatidas e consideradas. O desmatamento em todos os biomas segue avançando em ritmo alarmante. Na Amazônia, 2021 alcançou a maior taxa de desmatamento nos últimos 15 anos. O Cerrado, o berço das nascentes de oito das nossas principais bacias hidrográficas, também vem sendo ameaçado. Isso sem contar os efeitos das mudanças climáticas em nível global, que poderá deixar o cenário ainda pior. O programa EcoSenado vai ao ar no sábado, 9 da manhã e 5 da tarde, e no domingo, 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Até a próxima! Tchau! Tchau!